Depois de quase dois meses, a Rua Padre Silvio começou a se transformar. O que antes era assim, está ficando assim. Depois que moradores protestaram a falta de esclarecimento dos órgãos públicos, a T2, conhecida como Rua das Bananeiras, vai ficando com outra cara. O primeiro passo será refazer a tubulação. A placa já foi derrubada, assim como as bananeiras. A rua, que antes recebia um intenso fluxo de motoristas, estava esquecida pela população devido à dificuldade de trafegar e estacionar. A Rua Padre Silvio foi derrubada, assim como as bananeiras.